Olá, seja muito bem-vindo a mais um tutorial de miniaturas e coisas para bonecas. E hoje vamos fazer muitos materiais escolares realistas e super fáceis para as nossas Barbies. E se você já gostou, já deixe seu like e vamos começar! O primeiro passo será conseguirmos alguns panfletos de material escolar e de volta às aulas. Para sabermos se as imagens são adequadas ao tamanho da Barbie, vamos usar a própria mão da boneca como referência. Escolhida a imagem, vamos recortar e cortar novamente dividindo a figura em duas partes desse jeito. Agora, em um pedaço de caixa ou papel mais grosso, vamos colar a parte menor e a outra vamos colar em um pedaço de EVA. Recortamos ao redor e colamos novamente em outro EVA. Cortamos e usando canetinha, pintamos as laterais da caixa. Colamos no papelão para juntar as duas partes e cortamos ao redor. E olha só quantos modelos que podemos fazer de caixas de lápis de cor, canetinha, giz de cera e até massinha! Para a cola bastão, vamos recortar a nossa imagem e com cuidado cortar a parte de dentro da figura. Colamos a parte vazada no papelão e pintamos com a mesma cor da embalagem. Agora, vamos enrolar um papel fazendo um tubinho que seja proporcional à figura da cola que recortamos. E colamos. Já podemos voltar o nosso tubinho de cola para a nossa embalagem. Cortamos o excesso de papelão e se quiser, podemos dar mais um detalhe colando um pedaço de fita adesiva para simular aquela proteção plástica que fica por cima. Para a embalagem de lápis, também vamos cortar a parte de dentro da figura e colar a parte vazada no papelão. E o lápis, vamos colar num pedaço de EVA. Cortamos ao redor e pintamos a lateral com uma cor parecida. Colamos no papelão, colocamos um pedaço de fita adesiva e cortamos ao redor. E olha quantos modelos de lápis e canetas que também podemos fazer. Agora, vamos escolher uma figura bem bonita para a capa do nosso mini caderno. Depois de recortada, vamos colar a figura no canto direito de uma folha de papel. E dobrar seguindo a largura da capa. Cortamos e vamos dobrar como uma sanfona, sempre nos orientando pelo tamanho da imagem. Colamos mais um pedaço de papel para o acabamento da lateral e para a parte de trás do caderno. E com uma régua, fazemos as linhas do caderno. E se quiser fazer o detalhe da espiral do caderno, podemos usar uma mola de caneta e colar na lateral do nosso mini caderno. E olha só quanto material escolar as nossas bonecas vão ganhar esse ano. Eu espero que você tenha gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho